Cauã, conta pra gente como era o Cauã, como trabalhava o Cauã do passado. Eu trabalhava com baitó e o adestramento era tipo a segunda fonte. Pacote e o cliente nem aparecia na aula, eu ficava lá puxando o pescoço, senta, deita. E isso foi me desmotivando. Eu não tinha muita vontade de ir. Ah, pô, vou lá fazer a mesma coisa. O cachorro e o cliente falavam a mesma coisa. Ah, continua pulando na visita, continua pra cá. Comi o cachorro e não fazia. Então isso me desmotivava. E você não tinha nem argumento, né? Não tinha, eu fico aprendido. Ele fala, pô, mas o senhor não participa. Ah, mas eu não tenho tempo. O cachorro é seu. Então eu comecei a ver que não tava me satisfazendo mais isso. Eu também não queria mais tosar cachorro. Pô, eu quero adestrar. Eu quero viver disso. Quando você fez o curso de formação comigo, você já tava, o que, uns dois anos sem adestrar? Ah, eu só tinha cliente à noite. Eu tinha dois, três clientes assim à noite. E dando banho em cachorro? O dia inteiro. Meu Deus do céu. Eu fui dono de pet shop, tá, gente? Já dei muito banho a domicílio, já dei muito banho dentro de pet shop. Você não tem noção do que é o trabalho na pet shop. Mas conta pra mim. O que que... Eu vou fazer uma pergunta mais simples. O que que é o Cauã hoje comparado com o Cauã de antigamente? Ah, hoje eu acordo no pique já feliz. Olha a agenda, pô, 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 o que que é isso aqui? A agressividade, puxar no passeio. E aí tu vibra com o cliente, tu passa o cachorro na mão do cliente, porque a gente consegue ali na hora fazer o resultado. Ele olha pra tu com aquela cara e fala, viu? Você consegue. Você vai fazer. E o cliente sai dali feliz, ele vira pra tu, na maioria das aulas tu vai virar, tu vai falar, pô, mas é pacote é melhor, é fixo. Não, tu acaba a aula, tu acaba a aula, o cliente vira pra tu. Qual o dia que você pode vir aqui de novo? E ele não tá perguntando o valor de pacote, não. Ele tá te perguntando o quê? Eu quero saber quando você vem. O valor da aula é X. Acabou, meu irmão. E tu vai lá e resolve o problema dele. Sabe como é que é maneiro disso? É como ele te indica. Eu recebo indicação, às vezes, que a pessoa entra em contato comigo e fala assim, ah, o plano me indicou, o plano que você é o melhor. Pô, cara, não é que eu queira ser o melhor, mas isso aí te faz pensar, caraca, eu tô fazendo o meu melhor e tô tendo resultado. E isso foi a divisão da minha vida. E aí veio também os ganhos financeiros, que melhorou, foi a prosperidade. Comecei adestrando na rua, agora já tô com creche, hospedagem. Entendeu? Coisa que naquele tempo nem na minha cabeça passava. Não era algo pra mim que só tava satisfeito, só ia adestrar na rua. As pessoas te questionam muito. É, porque assim, a galera pergunta, né? Você já conseguiu fazer 10 mil reais com o adestramento? Quando eu saí do curso de formação, no primeiro mês, a média de adestramento era 3, 4. No primeiro mês do curso. No mês bom, né? No mês bom, no mês que eu tava feliz. No primeiro mês do curso, eu peguei e bati 8. No segundo mês, eu bati 10. Dali, foi 10, 12. 10, 12. Não baixava, só ficava nesse valor. Chegou uma hora que eu falei, pô, agora tá na hora de dar um pulo maior. Vou ficar nisso pra sempre, ó. E aí eu peguei, procurei, vamos fazer a mentoria. Fiz a mentoria e já mudou, que é onde veio o creche, veio a hospedagem. O meu formato de atendimento melhorou ainda mais. Entendeu? E hoje é o quê? Casa nova, né? Casa nova. E o diferencial é o que você entrega, porque você vai motivado na casa do cliente. Você vai pra casa do cliente pra resolver aquilo ali. Não é aquela coisa que você vai pro cliente, vai ficar lá, puxa o pescoço, senta, deita. Não, tu tá indo pra resolver e a pessoa fica grata, porque muitas vezes, assim, você atende, você vê. Você chega na casa da pessoa, a casa tá de cabeça pra baixo por causa de um cachorro. Bom, a pessoa não tá conseguindo ir na rua. Não recebe visita. Não recebe visita, entendeu? Por causa de um cachorro. E tu chegar ali, num dia, numa aula, a pessoa fazer aquilo, já tá dois, três anos, sem nunca ter feito. Irmão, tu não tem noção da gratidão. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu, hoje, eu vivo o meu sonho. Falo isso com a minha mulher. Eu tenho novos sonhos, mas eu nunca imaginei que eu poderia ganhar o dinheiro que eu ganho com o adestramento. Você, antes de entrar na mentoria, você acha que você tinha atingido o seu teto? Tinha, né? É, eu achava... Você tava meio... Isso. Na mesma forma, mesmo formato. Mesmo formato e tal, aí eu falei, pô, pensei comigo, né? Eu falei, cara, tá na hora de dar uma mudada nisso. Primeiro que eu, tipo, tava também, na época, trabalhando muito. Falei, não, vou dar uma mudada nisso. Fiz a mentoria. A gente já mudou um monte de coisa. Tu abriu a mente, assim, que, cara, esse cara aqui é a primeira aula de mentoria de esporte a cabeça. O curso é a mesma coisa, o adestramento. Eu fui pro curso, eu já adestrava. Aí eu saí do curso com a cabeça totalmente diferente. Eu não tava adestrando. Aprendi a adestrar o outro, não. Aprendi a adestrar mais de 20 anos. Mas, através do curso, a minha cabeça mudou totalmente. A minha forma de falar com o cliente mudou. Meu posicionamento mudou. Porque, antes, era aquela coisa de tu se achar numa subprofissão. Por mais que você saia que tava... Tu se sentia menos. Então, tu se sentia... Porque era muito chato chegar num cliente, tu tá lá dois, três meses comendo o cachorro. E a pessoa virar pra lá e falar, cachorro continua a mesma coisa. Então, se joga lá no chão. Quando eu saí do curso, a cabeça explodindo. Eu mudei todo o meu formato de trabalho. Muitos colegas até que já me conheciam da antiga falando, tá maluco. Quem é esse aí? Quem é esse Zé Bolí? É. Quem vai fazer curso com esse cara? É só mídia. Eu falei, bom... Não é mídia, não. Não é mídia. O cara tá fazendo e tá dando certo. A gente tem que ir do lado de quem tá dando certo. É o diferente. E quando eu comecei a trabalhar com consultoria... Meus colegas da antiga, a primeira coisa que ele fala... Tá na onda agora de resolver as coisas numa aula? Aí eu virava e falava, não, não é resolver em uma aula. É modificar a vida da pessoa em uma aula e ensinar ela que ela pode resolver. Eu não tô indo pra mudar o cachorro, não. Eu tô indo pra ensinar ela que a mudança vem dela. Minha missão não é chegar lá e pegar no cachorro da pessoa e eu fazer a mudança, não. É mostrar pra ela como ela consegue mudar. Então, a tua visão de vida, de forma de trabalhar, muda muito, cara. Eu fiquei muito feliz. Uma das coisas que me deu muita felicidade é ver a sua qualidade de vida ter melhorado. O que você falou? Você conseguir ganhar dinheiro e ter qualidade de vida. Galera, o Instagram do Cauã é Cauã Reis Adestramento. Também tem creche do tio Cauã. Se você tiver alguma dúvida, quiser perguntar pra ele, siga o trabalho dele. Vai ver o espaço dele, vai conhecer o trabalho dele. Ele e a Carol, a namorada dele, são pessoas de um coração gigantesco. Ele, o que puder fazer pra ajudar, ele vai ajudar, porque é dele. Isso é uma coisa que ele já era e eu ainda plantei mais coisas em cima. E queria agradecer aqui, meu amigo, e muito orgulho de você. Obrigado por você ter vindo. Obrigado. Uma felicidade muito grande de ele ter me procurado de novo, ter confiado a carreira dele a mim. E a gente sabe que vai se manter sempre nesse nível. Ele fez 20 mil reais num mês, trabalhando com o adestramento, ele ainda não tinha creche e hospedagem. Então, muito prazer. Esse aqui é seu. Você merece. Então, muito prazer.